Música Revista é condenada por nota sobre a vida privada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça Os ministros da quarta turma concluíram que a publicação de uma nota pela revista Isto É sobre a vida íntima de Michele Bolsonaro configurou abuso na liberdade de informar e causou danos morais indenizáveis à ex-primeira-dama A decisão determinou o pagamento de multa no valor de R$ 30 mil à editora 3 responsável pela revista e de R$ 10 mil ao jornalista autor do texto Publicada em 2020, a nota sugeria certo desconforto no casamento de Michele com o então presidente Jair Bolsonaro e insinuavam a suposta infidelidade por parte dela O relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que o texto divulgou informações pessoais pejorativas, sem clara relevância pública, o que violou a honra, a intimidade e a imagem pública da então primeira-dama O ministro também ponderou que pessoas públicas, como políticos e celebridades, podem ter uma expectativa reduzida de privacidade Mas isso não autoriza a desconsideração total do seu direito à intimidade Além do pagamento de indenização, a quarta turma do STJ determinou a divulgação de uma retratação pelo mesmo meio digital em que a nota foi publicada Obrigado!